Pras mais uma vez, pessoal, fazendo meus recortinhos aqui, o quarto já tá pronto, agora faltou só aqueles recortinhos lá do canto, ó, tô fazendo eles, tô usando a nossa Master Pio. Pessoal, o pessoal me pergunta muito o que que eu uso pra marcar as peças, pessoal. Eu costumei, pessoal, usar lápis, lápis normal, lápis de carpinteiro, né? Por que que eu não uso caneta nem nada com tinta pra marcar porcelanato? Porque eu já tive problema, pessoal, com caneta pra marcar piso, aí você faz aquela marcaçãozinha e aí depois que você corta ainda fica aquele azulado da caneta. Alguns pisos, principalmente antigamente, né? Aquele piso massa única, principalmente aquele que vinha importado da China, ele manchava muito fácil com caneta. Então, como a gente sempre tinha problema com isso, eu costumei trabalhar com lápis, mesmo no porcelanato polido, igual esse aqui, ó, da Porto Belo. Mesmo no porcelanato polido, igual esse aqui, eu prefiro fazer um risco superficial nele, por quê? Qualquer coisa tira, ó, você passou uma espuminha com água, já tira. A tinta, às vezes, ela impregna, às vezes na camada do esmalte aqui, se ela não tiver uma boa proteção, ela acaba impregnando e pra sair é muito difícil. Então, eu costumei usar lápis, pessoal, porque lápis, grafite, ele sai muito fácil. Aí, o que acontece? Vuita gente que eu comento aí, deixo nos comentários, mandaram um zap pra mim de um problema que aconteceu assim. Eu tava usando uma caneta pra marcar e aí a caneta, acho que ficou o sol, estourou, manchou várias peças. Então, assim, eu sempre prefiro usar lápis, justamente pra não correr o risco de manchamento. Em pisos escuros, como aquele ali, ó, aquele ali é um piso que a gente vai assentar como detalhe no banheiro. Ele é bem escurão. É um piso da Elizabeth, ele é bem escuro. E pra fazer a marcação em pisos escuros assim, ó, como é que faz? Aí quase não fica visível, né? Aí quando eu vou fazer pisos assim, vou fazer um L nesse piso, fazer um U pra fazer algum encaixe, aí eu uso uma fita crepe branca, coloco mais ou menos aonde vai fazer a marcação, risco, né? E passo a maquita. Quando eu vou fazer a marcação com o lápis risco reto, eu coloco só um pedacinho da fita crepe aqui em cima, um lá embaixo, faço a marcação, e aí o que acontece? Eu pego, dou um pré-risquinho só pra marcar, tiro a fita crepe e aí vem com risco de fora a fora. Então um risquinho em cima ou embaixo, tiro a fita crepe e risco ele inteiro. Aí dessa forma eu continuo usando sempre o lápis pra não correr o risco de manchar o piso. Em peças escuras eu uso a fita crepe que é branca pra dar só aquela marcadinha, aí não tem risco. Então pessoal, fica a dica aí pra vocês, se vocês não quiserem ter dor de cabeça com manchamento em porcelanato, lápis é a melhor solução. Também tem um marcador de piso, tem uma caneta específica pra isso, pra piso, tá? Ela é vendida em um caso de material de construção, ela é uma caneta desenvolvida justamente com a tinta pra não manchar o porcelanato. É um marcador de piso, só que não é fácil de encontrar, não é a capacidade que você encontra. Quando eu encontro por aqui eu uso ela porque ela não tem risco nenhum. Mas caso contrário, pessoal, é sempre lápis, beleza? Lápis não tem risco de manchar, é fácil de tirar o risco depois da peça, beleza? Fica aí mais uma dica do Azulejista pra vocês. E eu vou continuar fazendo meus recortinhos aqui, pessoal. Aqui. Os pisos estão praticamente todos colocados, fazemos recortes. E depois a gente vai começar os banheiros. Nos banheiros o piso vai chão e parede, nas paredes em três, quatro paredes. Uma, duas, três paredes. E na parede do detalhe vai aquela peça escura, só aquela peça escura numa das paredes, e o resto é tudo o mesmo piso do chão, aqui o 60x60 da Porto Belo. A gente vai fazendo vídeos mostrando pra vocês aí no canal, beleza, pessoal? Deixa eu enxergar o laço aqui agora. Valeu! Tchau! 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 Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!